Salve corredores, está começando pra você que assiste pela UB uma comunicação muito legal, cara. Toda vez que a gente vai lançar um leilão, eu fico muito feliz, cara. Porque isso é a boa ação que o programa Fôlego faz, pelo menos três vezes por ano, cara. Você sabe, eu recebo muito tênis pra testar. E eu só recebo tênis número 42, que é o meu número, cara. Toda vez que eu ia fazer alguma doação, levar pra uma instituição de caridade, eu chegava lá com um monte de tênis 42. Quem calçava 42 ficava super feliz, quem calçava 38, 39, 40, meu, ficava super triste. E aí o que eu pensei, cara, vamos pegar esses tênis todos 42, fazer um leilão pra quem calça 42. E essa grana que a gente arrecadar, 100% da grana, a gente destina pra uma instituição de caridade. Já fizemos isso com o PEAMA, que é aqui de Jundiaí. Já fizemos isso com o pessoal do Pernas de Aluguel, lá de Campinas. Mas é uma instituição que tá em outras cidades, em BH também, em São Paulo. E agora a gente vai fazer com o CE3, Centro de Estímulo e Esporte Educação, lá de Brasília. Que é o projeto apoiado pelo meu amigo, pelo campeão, pelo recordista mundial da Maratona, Ronaldo da Costa. Eu tive a grande oportunidade, cara, de viver com o Ronaldo essa última semana lá em Berlim. E, meu, entender que é um cara extremamente querido e reconhecido na Alemanha pelos seus feitos. Por ter quebrado o recorde de 1998 há 20 anos, recorde da Maratona. Record que acabou de cair novamente. E é um cara muito do bem, um cara um puta exemplo, cara, de desportivo. O que esse cara conseguiu, em termos desportivos, é algo, na época que ele conseguiu, sem apoio, sem investimento, né? Na raça, é algo muito louvável e a gente dá pouco valor pra isso. Então, a minha maneira de atentar pra isso, pra vocês, é destinar toda a renda do leilão do Programa Fôlego pro projeto do Ronaldo da Costa. O Ronaldo, cara, esse projeto é um projeto muito legal porque ele tem em vista apoiar atletas profissionais mesmo. Então, você vê muitos atletas formados pelo C3, que são atletas vencedores hoje, que estão ganhando etapas de circuito brasileiro. Isso é muito interessante, cara, é muito legal. Dessa vez, a gente tá destinando essa verba pra um projeto que apoia atletas profissionais mesmo. A gente, até agora, tava apoiando atletas com dificuldades, com deficiências motoras ou deficiência intelectual. E, dessa vez, a gente vai fazer um aporte, espero, com a sua contribuição bacana pra atletas profissionais através do projeto do Ronaldo. Então, se você quiser ajudar, cara, no dia 27 agora, quinta-feira, entra no ar o leilão do Programa Fôlego. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou seja, você já está vendo esse vídeo na sexta-feira, o leilão entrou no ar ontem. Você vai ter uma semana pra dar o seu lance. São vários modelos, cara, e não tem só tênis 42. A Debs Aquino veio aqui, trouxe modelos 40, tem modelos 41 do Fábio também, que é o marido da Debs que mandou. Então, fica ligado, cara, escolhe o seu tênis e você vai ter que dar o lance. Quando chegar em uma semana, o maior lance leva o tênis, cara. Esses tênis foram usados por pouco tempo, só pros testes do Programa Fôlego. E você vai ter a oportunidade de comprar um tênis que a gente usou, que a gente testou e que veio pro ar aqui no Programa Fôlego. O mais legal disso tudo, então, é um tênis que tem pouco uso e que todos os modelos entram no leilão a partir de 200 reais. Se você der 201 e ganhar, 201 é teu, cara. Então, é a chance de comprar um tênis bacana, por um preço bacana, mais barato do que o mercado coloca, e ainda ajudar quem está precisando. Eu espero que você curta e espero que você participe. Algumas ressalvas que você tem que lembrar. Primeiro, esse processo de você me dar o lance, a gente finaliza em uma semana, depois existe mais uma semana pra gente fechar a mesma conta, contabilizar a grana que entrou. Então, você vai receber esse tênis em duas ou três semanas, no máximo, mas não é instantâneo, não é agora. Então, fica ligado. Começa a me cobrar, porque tem um processo. Segunda coisa, se você der o lance, você tem que efetuar a compra pelo Mercado Livre. Lembre-se, cara, se você der um lance vencedor e não afetou a compra, você tirou a chance de alguém que está querendo comprar um tênis, de comprar um tênis, e você não está ajudando ninguém. Aliás, você está atrapalhando o processo inteiro, que é justamente a gente gerar uma renda pra quem está precisando, e passar um tênis pra quem está afim de comprar. Então, se você não vai dar o lance, se você não vai pagar o teu tênis, não deu o lance, certo? Não se esqueça disso, isso é muito importante. Muito bem, então a partir do dia 27, os tênis já estarão sendo colocados ali. No dia 27 de manhã, começa a colocar, então não tem horário pra começar. No dia 27 de manhã, a gente começa a postar os tênis, isso deve durar entre uma hora e uma hora e meia. Então, a partir das oito da manhã, deve ir até umas nove, nove e meia, nove e meia, todos os tênis estão colocados no leilão. Vou fazer uma postagem pelo Instagram, com o link de todos os tênis, você clica no link e vai direto pro link do Mercado Livre, você vai poder dar o lance no tênis que você desejar, em uma semana, o lance vencedor leva o tênis. Beleza? Então agora você já sabe quando começa, quando termina, como funciona, quem a gente vai ajudar. Tá na hora de você dar sua contribuição. Fechou? A partir do dia 27, em uma semana, você pode comprar um tênis do leilão no programa Fôlego e ajudar o CE3, que é o projeto do Ronaldo da Costa lá em Brasília. Tá valendo. Conto com você. Conto com você.